Eu quero agradecer esse apoio maravilhoso de todos vocês, independente de nação ou de que bando ou de um bando, tá? É como diz o Pai Oxalá, abraça todos, então perante a Deus todos somos irmãos, tá? Eu tô na religião do candomblé, amo o candomblé, sou umbandista desde seis anos de idade, né? Nasci, criei dentro da Umbanda, Kimbanda, mas o meu amor mesmo é o candomblé. Então, agora já depois de muitos anos, entrei pra mão do Pai Cláudio, recorri, fui em outras cidades, fazer guri, mas a minha casa, quem escolheu foi o meu orixá. Então, andei e vim e fui pra casa do Pai Cláudio, lá onde recebi o meu axé, grande axé. Me sinto feliz e agradeço aos meus orixás e agradeço essa força e essa amizade de todos vocês. E quero dizer pra vocês que as portas do meu ilê, axé de Oxalá, tá aberto pra umbandista, pra Kimbanda, pra Campinda, pra todas as nações, porque o Deus, nosso Pai, é um só. E nós todos somos irmãos e filhos do mesmo Deus. Obrigada. 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 Obrigada.